E aí galera, eu sou o Pedro Filho, no meu vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem resolver esse cubo aqui, o cubo de sudor. Bom, para quem não conhece o canal e achou esse vídeo procurando como é que faz para resolver esse cubo aqui, sabe que eu já fiz outros dois vídeos sobre esse cubo aqui, eu vou deixar aqui nos cards, um foi de unboxing e outro foi resolvendo ele, então se você quiser ver, está aqui nos cards. Então é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe o seu gostei. Mas então nesse vídeo aqui eu não vou de fato ensinar a resolver, eu vou só dar algumas dicas que vão te ajudar bastante a resolver ele. Lembrando que como é um 3x3, para montar ele você tem que saber resolver o 3x3, e só, não precisa saber de mais nada, porque ele não é tão complicado quanto parece. Bom, esse vídeo aqui eu estou fazendo para aquelas pessoas que tentaram resolver o cubo, mas não conseguiram. Então eu vou dar algumas dicas que vão facilitar você a resolver. É claro que não vai ser daquele jeito mais difícil, que eu acho que é o mais legal, né, de você tentar montar sozinho, descobrindo os macetes. Então você que escolhe, se você quer tentar mais um pouco, para ver se você consegue na raça mesmo, ou usar algumas dicas para facilitar. Bom, então vamos começar. A primeira dica é decorar a orientação dos centros, porque diferente de um cubo 3x3, aqui os centros tem sim orientação. Por exemplo, ele não pode ficar assim, invertido. Ele está na posição certa, mas mesmo assim está errado. Então, a gente tem que inverter. Mas então quais são as orientações dos centros? Gente, isso parece que não vai ajudar tanto, mas ajuda demais, porque você já elimina muitas peças de meio e de canto, sabendo a orientação dos centros. Porque, por exemplo, se eu tentar colocar esse 3 aqui, eu sei que ele não vai dar, porque não dá certo. Apesar de ser um 7 com outro 7, a orientação não fica certa. Então, sabendo a orientação dos centros, vocês conseguem eliminar um monte de peças que podem vir aqui. Então, quais são as orientações dos centros? Bom, com o 1 na frente e o 7 em cima, as orientações são assim. O 1 fica de pé, o 7 fica com a base na esquerda, aqui o 2 do lado fica com a base aqui para frente, na esquerda tem o 6, que fica com a base lá para trás, embaixo tem o número 3, com a base aqui na direita, e lá atrás tem o 8, que fica de ponta cabeça. Se você não percebeu, o 8 também tem orientação, porque a base dele, o lado que fica embaixo, é um pouco mais gordinho. Isso é bem difícil de perceber, mas é um pouquinho mais gordinho sim. E só para avisar que se você tem outro cubo de Sudoku, pode ser que os padrões sejam diferentes. Então, aqui o centro seja 2, aqui o centro seja 4, que nem tem aqui no meu cubo. Então, pode variar de cubo para cubo. Mas se você conseguir, ache algumas fotos do seu cubo montado para ver qual que é a orientação dos centros. A segunda dica é verificar pela textura do cubo. Esse meu cubo aqui tem uma textura atrás dos números, pode ser que o seu não tenha, mas se o seu tem, uma forma de você verificar se os números estão certos é olhar se a textura está certinha. Então, uma peça tem que juntar com a outra bem. Então, dá para ver aqui que a textura fica bem junta, uma peça na outra. Então, isso ajuda bastante no final, para você ver se está tudo certo. Quando você termina de montar, ou mesmo quando você está montando, ajuda bastante ver a textura e ver se está tudo certo, né? E a última dica é bem mais como se fosse uma página de um tutorial. Eu gosto de começar sempre com o lado que tem o centro 1, porque eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou ver em qual posição que vai o 2. Aqui é óbvio, né, que vai o 2 aqui, porque está resolvido o cubo. Mas você vai pegar todos os números 2 que tem no cubo. Então, ao todo são 6 números 2. E lembre que um deles está no centro, então, são só 5 que você pode colocar aqui. E você vai testando, para ver se eles encaixam. Então, por exemplo, se eu tentar colocar esse 2 aqui, coloquei, mas aqui é um 9, e ele está de ponta cabeça em relação ao 7. Então, já não serve. Então, já descarta esse 2. Vou para o próximo. Esse aqui, deu certo. Então, ele é uma possibilidade. Você ainda não tem certeza se ele vem aqui mesmo, porque pode ter dois números 2, ou três números 2, ou quatro números 2, que ficam certos. E como é que você vai saber qual deles que é o definitivo, que vai ficar aqui quando o cubo tiver resolvido? Não tem como saber. Você passa para o próximo. Então, por exemplo, digamos que tinha um 2 aqui. Tinha um número 2 aqui. Mas eu vi que o 6, a única posição possível do 6 era aqui. Então, o 2 não pode ser mais aqui, porque aqui já é o 6. Então, você vai buscar sempre essas peças, que só pode ser em um lugar. Então, por exemplo, o 6 não tem mais nenhum 6 que encaixa aqui nesse lado do número 1. Então, aqui não pode nenhuma peça mais. Aqui é o lugar do 6. E agora, para você que só quer ter o cubo resolvido, para deixar bonitinho lá na coleção, eu vou passando o cubo inteiro aqui, mostrando para vocês, para quem quiser só resolver o cubo sem aprender mesmo. Agora, aqui embaixo. Então, essas aqui foram as minhas dicas para montar esse cubo aqui. Como eu disse, o vídeo do unboxing e da salve desse cubo que estão aqui nos cards. Então, se você quer assistir, dá uma passada aqui. Mas estamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus